Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Eu upei bastante level a ponto de conseguir botar Morphe level 2 e estou com quase 150 de força Ah, estou com o meu melhor equipamento Agora vamos ver, eu nem sei que bicho eu vi no level 5 Mas vamos fazer a fase aqui do Vulcano Eu consegui esse equipamento aqui e ele aumenta um bocadinho minha resistência a fogo Então isso vai me ajudar bastante Ah, esse aqui é Drain Eu sempre fico confundindo os dois, são muito parecidos Ah Estava achando que ele, algum botão ele soltava, caraca, está batendo muito Deu certo Eu não sabia que virava ele no level 5 não, cara, maneiraço Só queria que ele soltasse as magiazinha, né, o ventozinho, porra Opa Até carregar E cara, é muita vida que eu fico, estou com 200 e... Olha só, vai de 147 Para 237 Uau Quase 100 HP 90 no caso Porra Cara, ele bate muita coisa, ainda vai bater muito mais, isso aí eu posso lhe dizer que... Principalmente quando chegar nos level mais pra frente E ainda vou mexer no equipamento, né, opa Que ainda tem algumas coisinhas para ajeitar, para ficar com... Para ficar com todas as partes do equipamento dando bônus em ataque Só a luva que está dando, na verdade Só 1 hit kill Porra Opa Foge Então Eu estava até com medo de falar, não Eu ia testar e tal, mas não consegui, o negócio fica muito ruim e tal Mas fica bom Então Eu vou continuar seguindo até o máximo que der aqui Todos os pontos que tiver, eu vou ficar botando em força Para bater muita coisa E ver o que vai acontecer E ver o que vai acontecer As vezes botar em vida também, né, vale a pena, eu não sei Ah Você Por que você está aqui Por que você está aqui? Dessa forma Mas o foda é que ele é bem rápido também Talvez essa transformação para X1 não ajude em tanta coisa assim não E aí Porra Depois de muito perrengue morreu Opa tem isso aqui não sabia É Vou trocar aqui o livro Será que eu consigo bater bem nisso aqui? Opa, cagada Isso aí é um item difícil de conseguir Que? Ah não, viajei Foi a miopia aqui É que eu olhei pro Pro computador ali de Tempo gravando Aí tava tipo 8 Só que eu tinha lido 0 0 0 Tudo 0 Só que tipo tinha acabado já 8 minutos Eu sou cego Eu vi o 8 virando um 0 Então Então Já fiquei desesperado Às vezes eu dou um tempo assim sem falar nada Porque às vezes tá passando moto Tendo barulho aqui do lado Na rua Aí E Estraga muito o guardar do vídeo Que também Acabei de ligar o ventilador Pra poder gravar e ficar com a sonoridade na moral Aí vou chegar e ficar Falando junto com moto Não tem como não Esses ratos são Do inferno Aí todo mundo me viu transformar Mas esqueceu que Eu Não sou monstro Aí Ele vem matando todo mundo e fica de boa Porque Não tá batendo ele Morre, 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 morre Caraca Já vou agora botar ponto em destreza, não sei se modificou muita coisa, só sei que agora eu estou lá mesmo. Ah não, vamos parar de me atacar. Eu vou morrer. Ah não. Opa. Eu vei bem. Opa. Eu queria muito ter a magiazinha. Será que vai dar tempo? Eu achei até que ia ser mais difícil que defender pra caramba. Não tem nada pra cá não. Ah, eu estava achando até que o forro não me queimava. Pô, não entendo. Vamos lá, agora o bagulho vai estar sério. Não tem nada pra cá. E rapidinho agora eu vou deitar ele. Acho engraçado que o método deles de batalha vai cada vez que você luta com ele vai mudando. E aí ele começa só batendo. O que foi isso? Agora ele bate e solta magia, depois ele bate e solta magia. E invoca bicho. O que foi Cid? Calma aí Cid. O que foi Cid? O que foi Cid? O que foi Cid? O que foi Cid? Esse bicho aqui é pedrada de matain. Nossa senhora do Céu. Olha o bumbumzinho dele. Malhado. Porra, levei um pau. Vamos lá. Ah, eles sabiam que eu ia se transformar antes de eu se transformar. Ih, você tá boladão ainda. Esquece, cara. Não era eu. Vamos lá. 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 Agora que eu tenho total ciência que usando o Morphe é melhor do que o Demon Breath. Já tá mais tranquilo chegar aí, e vir aqui escorraçar esse boss na porrada. Só que eu não tava nem ciente que ele tinha tanta vida. Merda. Ah, eu tô ficando com cada vez menos espaço. Aí! Porra, Mighty Orb, tá de sacanagem. É, sinceramente os itens que eu consegui são bem bosta. Eu tava com o Morph level 5. Ah, aqui não tem nada ainda. Tudo bem. Então é isso aí, no próximo vídeo eu vou estar enfrentando a última fase, mas vou tentar upar bem a ponto de ter o Morph do level 6 pra enfrentar a próxima fase e o level 7 pra fazer o boss final. Que aí eu já mostro todas as informações. Então até o próximo episódio. É nóis! Tchau!